Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com os meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje trazendo pra vocês a videoaula da música do Amado Batista Serenata Uma música antiga, mas bem legal Estou fazendo aqui nesse teclado Teclado aqui o 530 da Yamaha Como você já viu no vídeo 530 é um teclado antigo da Yamaha Com cartucho ainda Um modelo bem antigo Mas ficou bem legal a música aqui nesse teclado Com o ritmo da memória dele mesmo Bem bacana Então vamos a videoaula de hoje Ok, então a videoaula dessa música Feita aqui no tom de sol maior Original aí do Amado Batista Estou usando aqui um piano bem normal Estou aqui trabalhando com esse teclado Antigo aqui 530 da Yamaha Teclado aí com cartucho ainda Mas muito legal Um teclado bem bacana Pena que não tem mais ritmos Não dá mais pra passar ritmos Pra esse modelo de cartucho E tal, mas senão seria muito legal Assim é um tecladinho semelhante ao O 620, o 630 Muito parecido com essa linha aí Porém Esses 630 Esses modelos aí São com disquete Então você consegue colocar Esse não tem o que fazer Mas enfim Vamos lá Vamos a videoaula aqui Piano Aqui eu tenho um outro fundo Que eu coloquei pra acompanhar Mas enfim Pode ser um string também Mas pra introdução O piano mesmo Então é bem fácil Depois E repete de novo E entra cantando Bem simples Tá fácil A mão esquerda aqui É muito fácil também Porque aqui ela tá em Sol Aqui ela tá em Ré Aqui ela tá em Dó Voltou com Sol E repete de novo Bem tranquilo Bem fácil de fazer Tá? É só praticar mesmo Tá? Eu preciso de falar Antes o tempo Tá? O tempo que eu tô usando aqui É 121 Tá? 121 Ritmo Esse aqui claro É da memória dele Porque ele não tem como passar É da memória dele Tá? Mas no A gente tem inclusive Que tem uma pasta exclusiva De Amado Batista Se você quiser adquirir Pra tocar Várias músicas do Amado Batista Tem inclusive Esse ritmo Que tem também Dá pra tocar legal Ok? Mas É isso Dá pra aprender A tocar aqui Bem fácil Essa música Bem tranquila Ok? Então essa é a videoaula De hoje E aí E aí Obrigado.